Fala rapaziada do canal Legado Azulino, sou o Enia Cis, apresentador deste canal. Hoje nós vamos trazer o pré-jogo de Remo e Londrina, a provável escalação do Remo. Mas antes da gente falar da provável escalação do Remo, gostaria de primeiramente agradecer vocês pelas inscrições. Estamos chegando aos 2 mil inscritos, talvez até a página atrás não vamos bater, porque o fenômeno azul é foda. E também gostaria de dizer que se você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se quiser se inscrever, se inscreva. Ao longo de 6 mil inscritos vamos sortear essa camisa que vai aparecer agora aqui para vocês. Tá bom? E dá aquele seu joinha também, compartilha o nosso vídeo e vamos para o vídeo. Rapaziada, hoje o Remo entra em campo pela sexta rodada do quadrangular final da Série C, conhecida também como última rodada. O Remo vai enfrentar o time do Londrina, já classificado para a Série D, como todo mundo já sabe, né? O Leão já subiu para a Série D, para a Série B, opa, D, D nunca mais, Série B, tá? O Remo subiu para a Série B e hoje faz o jogo para garantir a sua vaga na final, na grande final, contra ou Brusque ou Vila Nova, né? Do outro grupo. A gente sabe que o Remo ontem anunciou um sério problema de Covid-19 no elenco, né? Sendo que dois titulares do time contraíram a doença e não vão poder jogar hoje, né? Foram seis atletas, incluindo o nosso técnico Paulo Bonamigo. Os seis atletas são Mimica, Marlon, Gelson, Carlos Alberto e dois atacantes, Salatiel e o reserva dele, né? Imediato, Augusto. Hoje o Remo vai entrar em campo com a seguinte formação, rapaziada. Vai entrar muito modificado, né? Um pouco modificado. E vamos ter que ou fazer uma improvisação na lateral esquerda, ou colocar um lateral esquerdo de origem, que é o menino Ronald. Eu apostaria no Ronald, cara. Com todo respeito, acho que ele dá conta do recado. Se você acha também, comenta aqui no nosso vídeo, tá? Nos nossos comentários. Eu acredito que o Ronald consegue, pô, consegue dar conta desse recado aí. Se não, pô, agora se ele não der agora, não dá pra segurar o moleque, pô. Pra ficar com o moleque pra Série B, pô. Tem que dar chance pro moleque. O moleque mostrar se ele realmente tem potencial, tem potencial e tem muito, cara. Se ele tem capacidade realmente de jogar na lateral esquerda um jogo inteiro, né? Então o provável time do Remo é esse. No gol, o goleiro Vinícius. Na lateral direita, o Ricardo Luiz. Nossa zaga vai ser a mesma do Repá, Fredson e Rafael Jansen. E na lateral esquerda, ou o Ronald, ou o Lucas Siqueira improvisado. Eu prefiro o Ronald. No meio campo, Charles, Lucas Siqueira ou Júlio Ruski. Se o Lucas Siqueira for improvisado, Júlio Ruski entra no meio de campo. E mais à frente dos dois, Felipe G2. Na ponta direita, Hélio. Na ponta esquerda, Wallace. Wallace não. Na ponta esquerda, Charles. E como centroavante, Wallace. Sendo que o Charles e o Wallace, a gente sabe que eles vão revezar em um determinado momento do jogo, né? O Charles também faz muito bem essa função de centroavante. E o Remo jogou com o Londrina. O Londrina vem por tudo ou nada aqui. Só a vitória interessa a eles. A gente sabe muito bem disso. Sabemos disso. Temos que jogar com muito cuidado. Eu acho que o Remo, o empate já nos garante na grande decisão. Uma derrota ali, dependendo do jogo do País Sandu. A gente pode perder essa vara, tá? Tem risco, sim. O futebol tudo é possível. E no outro jogo do grupo, né? Falando já do outro jogo do grupo. O País Sandu vai enfrentar o Ipiranga de Erechim. Quem ganhar dali, se o Remo vencer o Londrina, quem ganhar desse jogo tá na Série B. Então vai ser a famosa Batalha de Erechim. Teve a Batalha dos Aflitos, agora vai ter a Batalha de Erechim. Eu vou torcer maravilhosamente, espontaneamente, pro meu Ipiranga. Eu fui Ipiranga desde moleque, cara. Desde moleque. Aquela camisa amarela. Aquele time verde e amarelo. Lembra muito a seleção brasileira. Eu vou torcer pro Ipiranga, velho. Ipiranga. Ah, mas é bom porque o futebol paraense tem os dois. Eu tô só pro Remo, cara. Outro lado que se lasque pra lá, pô. Que se vire. Se vire. Deixa que se vire pra lá. Eu tô um pouco mexendo pra Mucura. Agora uma coisa é certa, cara. A Mucura não depende de ninguém. Isso depende dela, tá? Se vocês... Ah, o Remo pode deixar a Mucura na Série C. Não, negativo. Se ela vencer o jogo, ela tá na Série B. Então a gente depende deles. Então deixa eles pra lá. Deixa eles preocupados com o time deles, tá? A gente tem que se preocupar com o nosso hoje, que vai jogar um pouco desfalcado. Ser o nosso técnico, né? Que isso é muito importante. O bom amigo. Ser um bom amigo na beira do gramado. É outra história. É outro jogo, tá, rapaziada? É complicado. Então o que vocês acharam aí dos comentários? Ah, eu queria falar também sobre o nosso cenário novo, tá? Vocês podem ver aqui atrás o Bainão, a nossa arena. Vamos parar o Bainão. Que já tá altamente iluminada. Entendeu? Eu tô muito feliz, cara. Muito feliz que o Bainão vai voltar. Depois de anos parado, entendeu? Vai ter jogos, doutudos. Provavelmente a maioria dos jogos do Remo na Série B vai ser no Bainão. Até porque... Provavelmente não. Vai ser no Bainão porque o Mangueirão vai fechar, né? A gente sabe que isso vai abrir ano que vem. Então o Remo vai mandar seus jogos no Bainão. E se tiver torcida, esse estádio vai ser essencial pra gente. Pra gente almejar alguma coisa nessa Série B, né? Então o Bainão vai ser muito importante. E eu peço que vocês, torcedores do Remo, compareçam. Notem o Bainão todos os jogos do Remo. Até o Remo. Se o Remo estiver jogando mal, notem, cara. Apoiem o nosso clube. Porque a gente já põe o time na Série B, cara. Na Série B é um prêmio que a gente tá ganhando, cara. Um prêmio que a gente tá ganhando pra gente ter que acreditar no nosso time, né? Graças a Deus. Eu gostaria de deixar aqui também o meu Instagram. Quem quiser me seguir lá no meu Instagram, fica à vontade, tá? Se quiser me perguntar alguma coisa, eu respondo também por lá. Sou um pouco ativo por lá também. O meu Instagram lá é voltado pro Remo, tá, pessoal? Então é isso. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. E até a próxima. A gente vai trazer o vídeo do pós-jogo também, do Remo. A gente vai agora trazer vários vídeos sobre o Remo. Então se você quer algum tema aqui, se você tem algum tema, você também comenta aqui nos comentários aqui, que a gente vai ler pra ter certeza disso. Obrigado e até a próxima. Tchau.